No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Apoio Lojas G, a gigante do seu lar. MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Van Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC, agora! Fala turma, tudo bem? Chegando para mais um TVC nesta quarta-feira. Tempo, ó, céu limpo, calorão e tempo seco. Daqui a pouco a Mari Verdun chega com a previsão do tempo, mas eu quero fazer um alerta para a baixa umidade relativa do ar. Clima de deserto, 18%. Então fica o alerta. No TVC, agora também vamos saber aí dos cursos que são oferecidos no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos, Três Lagos. E no setor policial, teve operação deflagrada nesta manhã. Bora! TVC, agora! Olá, muito bom dia. Operação Sepulcro começou hoje por volta das 5 horas e 30 minutos com andadas de prisão em Três Lagoas, Andradina, Fortaleza, Dourados e Campo Grande. Daqui a pouquinho a gente conta detalhes desta operação. Olá, para você que acompanha o TVC agora, já já trago uma reportagem a respeito dos terrenos baldios em Três Lagoas. Tem um novo projeto que vai endurecer a fiscalização e a penalidade para quem mantém os seus imóveis sujos. Já já, a reportagem sobre o assunto. TVC, agora! Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. TVC, agora, traz as notícias e os fatos da nossa cidade. TVC, agora, é de Três Lagoas. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia também para a nossa audiência que nos acompanha ao vivo pela TVC, canal 13.1. Ao vivo pela Cultura FM 106,5. Nós vamos aos destaques do programa de hoje. Muito bem, dona Mari. Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas, oferece dois cursos técnicos aqui em nossa cidade. Olha que coisa boa! O programa oferece inclusão das letras D e E na habilitação. Mari Verdam. O tempo está extremamente seco. Seco e calor, Israel Espíndola. É isso. Muito calor. Daqui a pouquinho nós vamos falar, então, da previsão do tempo. E a Polícia Civil deflagra a Operação Sepulcro. Várias unidades da Polícia Civil esteve aqui em Três Lagoas. Inclusive, o helicóptero sobrevoou os céus da nossa cidade. E olha, não para por aí, viu? Porque nós vamos falar sobre a nossa promoção Meu Pai Numa Boa. Chega da hora. E, ó, para participar, já sabe, né? Fácil. Fácil. 3-5-0-9-7-5-0-9... 3-5-0-9-7-5-0-0. É o nosso WhatsApp para você participar dessa promoção e presentear o seu pai, seu avô, o seu tio. Enfim, Dia dos Pais está chegando. Você pode participar, viu? Ao vivo também, no facebook.com.br jpnewsms. Escancaradamente, no facebook.com.br jpnewsms. E facebook.com.br cultura tvc. Ó, você que está chegando por lá, a gente sempre fala, né, Israel? É. Curtir, comentar e compartilhar à vontade. Mandar o seu recado aqui para a gente. O bairro de onde você está nos acompanhando. Importante. A cidade também. Nós vamos ler aqui ao vivo, tá bom? Show de bola. Prazer, eu sou Israel Espíndola. E eu sou Mari Verdun. Então, Chuchu, participe conosco deste programa de Três Lagoas para o Mundo, escancarado nas plataformas digitais. Ó, sobre a promoção Meu Pai Numa Boa, basta mandar, pai, para o 3509-750. Eu quero, eu quero, eu... Você quer o quê? Eu quero aquele kit de carnes premium. Será que o pessoal do 067 não está me ouvindo? Não está. Não está me assistindo? Porque se tivesse... Ah, não. Ia falar assim, não, coitado de Israel, vamos mandar. Garoto, propaganda, mas o que é isso? Pois é. Não, e é o kit, né? O kit. Inclusive um abraço aí para o Emporio 67, que faz... Vem falar também do jantar na Três Bistrôs. Não, tem um colchão lá da Coming Box. Tem cesta de café da manhã da Verde Flora e Garden Flora. No lugar, eu quero dormir até tarde e, ó, aquele cafezinho na cama. Nossa, que delícia. Será? Ou você quer curtir o Domingão lá no Aqualinda? Aí sim, hein? Está calor? Está calor. Calor, tempo seco e umidade relativa do ar lá embaixo. Fica na piscininha lá. De boa. Igual o jacaré na lagoa. Senhoras e senhores, esse é o TVC. Agora e hoje especial, hein? Especial. Por que, Mari? Porque hoje é dia de TVC Empresa. As pessoas devem estar assim, Mari, mas é quinta, é sexta? Aqui não tem dia. Aqui não tem dia. Aqui não tem dia, não. Se é para falar para você economizar preço lá embaixo... Exatamente. Olha ele. Oportunidade, olha ele lá. Albert Silva ao vivo, direto da ASC Materiais de Construção. Bom dia, Albert Silva. É contigo, garoto. Bom dia, Albert. Oi, Israel. Bom dia para você. Bom dia para Mari Verdam. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o nosso TVC agora. E nós estamos aqui na ASC Materiais de Construção aqui em Translagoas. Não sabe onde fica? Fica aqui, ó, em frente à bateria de artilharia aérea aqui em Translagoas, aqui na Avenida Capitão Linto Mancini. E é o seguinte, TVC Empresa está aqui na ASC Materiais de Construção. Vamos entrar, vamos conhecer a loja aqui, ó, porque hoje, né, tem muitas promoções aqui na ASC Materiais de Construção. E a gente já começa primeiro falando o seguinte, ó. Anota esse telefone que eu vou passar para você que está assistindo o nosso TVC agora. 3, 5, 2, 2, 43, 19. Está na tela. 3, 5, 2, 2, 43, 19. Nós vamos sortear no final do programa uma torneira gourmet. Mas e aí, Albert, como é que é essa torneira gourmet? Olha só essa torneira aqui, ó. Vou mostrar para você que está acompanhando aqui o nosso TVC agora. Olha só que linda, linda essa torneira gourmet aqui, ó. Vira para o lado, vira para o outro. Gente, é top. Eu queria ter uma torneira dessa. Então, para você concorrer a essa torneira que vai ser sorteada daqui a pouquinho, no final do TVC agora, faz o seguinte, manda lá. Eu quero, viu? Eu quero no 3, 5, 2, 2, 43, 19. 3, 5, 2, 2, 43, 19 é o número do WhatsApp aqui da SC Materiais de Construção. Vamos falar o seguinte, vamos falar de promoção, porque promoção é o que tem aqui na SC Materiais de Construção. Olha só essa carriola aqui, gente. Carriola, esse carrinho de mão, a mais famosa carriola. Você vai encontrar sabe quanto aqui, ó? A R$ 169,00. É isso mesmo, R$ 169,00. Eu vou chamar aqui meu amigo Osimar. Osimar, Osimar está por aqui, vai me ajudar aqui. E é o seguinte, ó, presta atenção, porque aqui, ó, tem muitas ofertas, viu? Olha o telefone, 3, 5, 2, 2, 43, 19, para concorrer àquela belíssima torneira gourmet. Osimar, tem mais ofertas, né? Vamos lá? Sim, bastante ofertas. Além da loja toda estar em oferta, sempre em oferta, a gente separou alguns itens aqui com preço mais especial ainda. Vamos começar então, vamos começar aqui, ó, numa coisa que é muito importante, todo mundo tem que ter, para você que está começando aqui, ó. Chega aqui, Osimar, ó. É essa caixa hidrômetro da Sanessu que você vai encontrar aqui. Por que é importante ter uma caixa dessa? Então, a caixa da Sanessu, assim, é uma exigência deles, né? É uma peça que, para ligar, fazer a ligação de água da Sanessu, tem que ter essa caixa. É o primeiro item para começar uma obra, para ligar a água, a obra sem água não começa. Então, esse é o primeiro item que você tem que comprar. E a gente colocou ele na oferta, está a um preço praticamente de custo. Quanto? R$159,00, na oferta, gente. Que legal. Agora, vamos fazer o seguinte. Estou querendo montar uma área top em casa e estou precisando de uma churrasqueira. Você tem essa churrasqueira e mostra para a gente aí essa churrasqueira aqui na SC Materiais de Construção. Temos. Temos uma churrasqueira pré-moldada. Ela já vem toda equipada, com grelha, tá? Vamos aproveitar aí os dias dos pais, né? Já estamos chegando, já é final de semana agora. Vamos aproveitar e vamos maçar uma carninha para o pai e fazer um presente para ele. Nós estamos com ela na oferta a R$780,00. Estava R$950,00. Baixamos para R$780,00. Que legal, hein? Então, vem para cá. E é o seguinte. Anota o número aí, ó. Anota o número você que está conferindo aqui o nosso TVC agora. 3, 5, 2, 2, 2, 43, 19. 3, 5, 2, 2, 43, 19. Tem sorteio de uma torneira gourmet. É o seguinte, ô meu amigo Osmar. Vamos fazer o seguinte. Tem voucher também de R$250,00, né? Fala do voucher aí, ó. Isso. Além da torneira, né? Você vai concorrer aí, ó. É um vale-compras, né? De R$250,00. Caramba! E é o seguinte, ó. Agora vamos falar aqui do cimento mais vendido do Brasil. Que é esse cimento aqui, ó. Cimento CSN a R$34,50. Como é que faz para retirar aqui esse cimento? Então, ó. Nós estamos vendendo ele a R$39,00. Mas hoje, hoje a gente está fazendo a vista no Pix ou no dinheiro a R$34,50 para retirar na loja. Que bacana, gente. E continua anotando aí, ó. Eu quero, viu? Tem sorteio no final do TBC agora da torneira gourmet. 3, 5, 2, 2, 4, 3, 19. 3, 5, 2, 2, 4, 3, 19. Vamos destacar de novo aqui o cimento, ó. Cimento CSN a R$34,50. Só aqui na SC Materiais de Construção. Agora vamos falar de bacia. Chegou na parte do banheiro, meu amigo. E é o seguinte, bacia. Caixa. É a famosa caixa acropada, né? Esse é o nome, né? Não é, Osimar? E a gente tem aqui, na promoção, ela também. E bonitas, viu? As cores aqui, né? Fala um pouquinho aí desse sanitário, a caixa acropada aqui. Isso. A gente tem eles nas cores bege, cinza e branco. Está em oferta a R$379,00. Ó, a gente estava vendendo ela a R$399,00. Baixou para R$389,00. E aí agora a gente hoje está fazendo uma super oferta a R$379,00. Show de bola. Agora eu quero falar para você agora do piso. Vamos falar do piso. Porque tem piso também, né? Sim, temos piso. Piso a partir de R$23,90. Pronta entrega, viu? PI4, classificação A. Que bacana, que bacana. Então vem para cá. Ó, o telefone está na tela. 3522-4319 tem sorteio no final do TVC agora, colocando eu quero. Dessa belíssima torneira aqui, Max. Ó, olha só essa torneira aqui, ó. Essa torneira é a torneira gourmet. Torneira gourmet. Então manda lá. 3522-4319 aqui na SC Materiais de Construção. E é o seguinte. Como é que faz, ô meu amigo Osumaro? Tem uma promoção que nas compras acima de R$80,00 ganha? Isso, nós estamos com a promoção, como é o mês dos pais, né? A gente lançou uma promoção nas compras acima de R$80,00. Você ganha o cupom e concorre à Furadeira. Profissional, tá? Furadeira de impacto profissional. Vai ser o sorteio, vai ser na véspera agora, sábado, dia dos pais. E vamos falar do vale-compra de R$250,00. Não vamos perder essa oportunidade não, gente. Nós estamos com vários produtos em oferta, a loja toda. Só nós destacamos, só alguns aqui, né? Mas, ó, tudo que você precisar. Do básico ao acabamento, a SC tem. Entrega rápida, tá? Combinou, a gente entrega rapidinho. A mais rápida da cidade. Que legal, gente. Vem pra cá. Tá na tela o número do telefone aí, ó. 3522-4319. A gente vai estar sorteando. Sorteando uma belíssima torneira gourmet. O que tem amanhã? Amanhã tem um café da manhã. Como é que é? Isso, eu queria convidar a Três Lagos Região. Atenção a todos os profissionais da área de construção civil. Pintores, né? Amanhã, Max Vinil. Tintas Max Vinil. Vai promover um café da manhã aqui. E vai falar sobre os produtos da Max Vinil. Então, não percam. Venham conhecer um produto de qualidade com excelente custo. Que legal, gente. Ó, aí tem sorteio. Vou falar do sorteio de novo. 3522-4319. Adiciona aí. 673522-4319 com o Eu Quero. Olha só. Daqui a pouquinho, no final do TVC agora, nós vamos sortear essa belíssima torneira. A torneira gourmet. Eu queria uma dessa em casa, viu? Gosto de lavar a louça. Igual o Silvio Santos, né? Mas, oi. E é o seguinte, ó. Essa torneira está aqui, viu? Essa torneira você vai encontrar aqui na SC Materiais de Construção. O meu amigo Osimar. Agora, vem aqui, Osimar. Vamos falar mais um pouquinho aqui, ó. O endereço e o telefone para o pessoal conhecer aqui a loja. Ó, nós estamos localizados aqui na Avenida Capitão Ninto Mancini 1308. Ó, o endereço mais fácil da cidade. Bem em frente à entrada do quartel. Portão do quartel, nós estamos bem em frente aqui. Estacionamento próprio, amplo, fácil de estacionar. Estamos aqui. Se você quer economizar e comprar produto de qualidade, ser bem atendido, entrega rápida, é aqui na SC Materiais de Construção. Vem pra cá, gente, a SC Materiais de Construção aqui em Transagoas. Então, faz o seguinte, enquanto a gente está fazendo aqui o telejornal, vai lá. 3522-4319, o sorteio vai ser daqui a pouquinho. No final do programa, 673522-4319, sorteio aqui, ó, dessa belíssima torneira. Beleza, meu amigo Israel? Beleza, minha amiga Mari? Muito bem, seu Albert Silva, valendo então aí a torneira gourmet. E R$ 250,00 em compras. Olha o telefone aqui na sua tela, queridão, 673522-4319, anota, salva no celular e manda hashtag, eu quero. Pronto, no final do programa, nós iremos sortear aí o voucher. E também a torneira. Não, e você viu que... Eu fiquei interessado nesse voucher. Não, eu queria os dois, na verdade. Tem que saber pedir, entendeu? Deus fala assim, ó, saiba pedir, porque, ó, eu queria o voucher e a torneira. Gente, 3522-4319, já manda aqui, eu quero. No final do programa, tem sorteio. Tem sorteio. ASC Materiais de Construção na Avenida Capitão Linton Mancini, em frente ao quartel do Exército. Fácil, grande. Muitas. Uma loja ampla, arejada, com estacionamento próprio. Quer mais? Muitas promoções por lá, viu? Espera acabar o TVC e dá um pulo lá, tá bom? Exatamente. Antes de acabar, você já vai ali mandando uma mensagem, vai que você ganha esse voucher de 250 reais. Ou a torneira. É. E apresentam pra sua casa. ASC Materiais de Construção. Isso mesmo. Começamos com o pé direito nesta quarta-feira, dona Mari. Olha, tô muito feliz. E quando fala em prêmios, quando fala em promoções, ofertas, produtos de qualidade... Você gosta. Você também gosta. Adora. Vamos que vamos, então. Start. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Dia dos Pais Lojas G. Ele merece muito carinho, amor e presentes das Lojas G. Caixa de ferramenta granite, Pro Alta, número 16, só R$ 39,99. Furadeira de impacto 600 watts, Start Tools, por R$ 129,00. Parafusadeira 15 peças, bivolt, apenas R$ 169,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Dia dos Pais é nas lojas de... No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido e eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maria. Eu sou Sofia e nós estamos aqui para visitar a Verde Flora. E aqui na Verde Flora você encontra variedades de plantas e flores de diferentes espécies e tamanhos. E não importa se você tem um grande quintal ou uma pequena varanda, aqui na Verde Flora você encontra as plantas de diversos tamanhos. Se você está em 3 lagos ou na região, venha visitar a Verde Flora. E descobrir como transformar o seu jardim em um verdadeiro paraíso. Vem para a Verde Flora! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. O Pantaneiro sabe, na seca, o perigo de incêndios aumenta. No período proibitivo, não pode ter queimadas nem de manejo. Causar incêndios é crime. Evite penalizações. Juntos, a gente cuida do Pantanal. Em caso de incêndio, ligue 193. A regra é clara, incêndio, zero. Onde tem fogo, tem que ter cuidado. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. E o tempo continua seco em Três Lagoas. Já vamos começar, gente, falando da umidade relativa do ar, que hoje fica em 20% apenas. Agora, falando de calor, a mínima registrada hoje foi de 17 graus e a máxima, por volta ali das 3h30 da tarde, né, chega aos 34 graus. Mas quem tá nas ruas de Três Lagoas, fala assim, Mari, não é só isso, não é possível, porque a sensação térmica é de 37 graus. Vamos dar uma olhadinha lá fora pra saber como que estava o tempo hoje de manhã, aqui em Três Lagoas, né, na cidade aí que faz um calor imenso. O tempo tá seco, mas não é só aqui não, viu, gente. Em várias outras cidades vizinhas aqui do Mato Grosso do Sul, também o tempo está seco. Meu diretor, temos imagens? Olha só, gente, nosso cartão postal aqui de Três Lagoas, Lagoa Maior. Olha que imagem linda dos patinhos, uma família aqui de patinhos, né, céu aí entre nuvens. E olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês, muito quente aqui em Três Lagoas. Quem olha essas imagens já pode perceber que o tempo tá seco. Olha imagens até do helicóptero aqui. Olha só, Max Silva arrasando aí nas nossas imagens. Então vamos conferir como que fica o tempo para amanhã, quinta-feira aqui em Três Lagoas. E nas principais cidades da região leste. Nossa cidade, então, registra mínima de 19, máxima de 34 graus. Brasilândia, mínima de 17, máxima de 34. Água Clara, mínima de 17, máxima de 35 graus. Se aqui, gente, em Três Lagoas já tá com sensação térmica de 37 graus, você imagina em Água Clara. Lá o calor é imenso. Vamos saber, então, em Aparecida do Tabuado. Olha, mínima de 21, já começa calor em Aparecida do Tabuado. E máxima de 34 graus. Paranaíba, mínima de 19, máxima de 35. Inocência, mínima de 21 e máxima de 34 graus. Israel Espíndola, tá quente e o clima tá seco, viu? Pois é, Mari Verdã. E sobre este clima seco e altas temperaturas mexe não só com o nosso organismo, mas também em vários setores. Nas escolas, para você ter uma ideia, as aulas de educação física precisaram ser adequadas. Confira na reportagem. Por dois dias consecutivos, Três Lagoas registrou baixa umidade relativa do ar, onde os valores chegaram a 18%. Clima de deserto. O calor também castiga neste inverno. Termômetros registraram temperatura máxima de 35 graus. O Instituto Nacional do Tempo, o IMET, emitiu dois alertas severos para a baixa umidade e calor extremo para o centro-oeste. E este cenário se deve a uma pressão atmosférica que impede a formação de nuvens, agindo como um tampão. Nas ruas de Três Lagoas, a população tem sentindo os efeitos e os cuidados com a saúde estão sendo redobrados. Tante água, muita água e só isso, eu acho. Na hora de pôr o neném para dormir? Eu coloco geralmente um modificador ou bacia com água. Ah, tem tomado água, né? Vai hidratar bem e é isso aí. Na hora de dormir? Ah, na hora de dormir tem que ter o ar-condicionado, né? E hidratar bem. Clima seco. Por dois dias consecutivos, Três Lagoas registrou umidade relativa do ar igual de deserto, 18%. E de acordo com a previsão do tempo, este calorão se estende durante esta semana. A Secretaria Municipal de Educação emitiu um alerta para todas as escolas. No documento, cobra atenção com hidratação dos professores e estudantes, devem ser redobradas neste período. Portanto, sugerem o uso de roupas leves, garrafinhas de água e toalhas umedecidas. Como explica o professor técnico em Educação Física, Semi Elias. A orientação tem sido de adequação da metodologia dos professores, para que os alunos não tenham atividades muito intensas em períodos de calor excessivo e de baixa umidade do ar. Orientação também relacionada à hidratação, né? Porque muitas vezes os estudantes estão brincando ali, jogando, participando de alguma competição e eles não querem parar para tomar água, para se hidratar. Então, essa orientação também é passada para os professores. Então, não só os alunos, os estudantes terem esse cuidado com a hidratação, mas também os professores terem esse cuidado, porque a saúde deles também é importante nesse período. E também a questão de vaporizadores ou toalhas umedecidas, né? Também é muito importante. Às vezes, o estudante levar uma toalhinha ali de rosto úmida também é muito importante. Isso ajuda, né? Essas questões também nesses períodos críticos. Neste período, é imprescindível evitar atividade física em horários onde o calor é extremo. Em Campo Grande, uma pessoa morreu durante um teste de aptidão física e duas desmaiaram sob o efeito do calor. Em Três Lagoas, os alunos da Rede Municipal de Ensino estão liberados para a prática esportiva, mas com adequações, como explica o professor Semir. Ela pode ser feita, mas com adequações na metodologia, tornando uma prática de baixa intensidade, principalmente em períodos de calor excessivo. Olha, a prática esportiva, neste período, ela pode ser feita, como o professor disse, tem que ser adequada. O importante é que você saia de casa bem hidratado, água, água de coco, o isotônico, alimentado e seja feito o esporte até as 10 da manhã. Depois desse intervalo, das 10 até as 15 horas, tem que evitar. Porque é o calor extremo e a umidade relativa está muito abaixo. A Mari falou que hoje vai ser novamente o quarto dia. Ontem foi 18% os valores da umidade relativa do ar aqui em Três Lagoas. 18%. Isso é clima de deserto. Então fica o alerta, mesmo para você que não pratica esporte, Mantenha-se bem hidratado. Olha aqui a minha caneca com água. Está aqui, de hora em hora, minuto em minuto. Três, quatro. Hidratado. Está certo? Cuidado com a saúde. Principalmente com as crianças, com os idosos e com você também, queridão. Você que fica exposto ao sol, anda de moto, trabalha com a bicicleta, toma bastante água porque está difícil. Detalhe, não tem previsão de chuvar. Isso, não tem. Clima seco. Bora! Seguindo com o TVC agora, vamos até Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, onde está ele, Gerson Wassoff, o nosso correspondente de Corumbá para a capital e da capital para Três Lagoas. Ô, meu filho, rapaz, aí na capital tudo bem, né? Vocês estão acostumados, está no aeroporto, tem voos frequentes, os helicópteros. Mas aqui em Três Lagoas, rapaz, tinha helicóptero voando hoje cedo aqui, meu filho. Helicóptero! Acordei com o... O que é isso, rapaz? Era a operação da Polícia Civil. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa operação. Mas por que, Israel, você está dizendo isso? Por que o Gerson traz destaques também sobre a criminalidade de dados que foram publicados pela Sejuspe. Não é mesmo? Bom dia, Gerson. Isso mesmo, Israel. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas. A Sejuspe, que é a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública aqui do Estado, ela monitora 12 índices criminais aqui no Estado. E os 12 apresentaram, então, pelo terceiro mês consecutivo em Mato Grosso do Sul, uma queda. Então, todos os índices criminais registrados pela Sejuspe apresentaram queda. As maiores quedas foram registradas nos roubos seguidos de morte, que foram menos de 50%, e também nos feminicídios, com menos 36%. No período de janeiro a julho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento abrange 79 municípios de Mato Grosso do Sul e 12 tipos de crimes diferentes. Quedas expressivas nos últimos sete meses também foram registradas nos furtos de veículos, com menos 22,3%. Furtos em residências, com menos de 17,9%. Também queda nos roubos em geral, com menos 14%, roubos a comércio, com menos 12%, e também nos homicídios dolosos, com menos 8,3%. Reduções expressivas também foram registradas nos índices criminais aqui de Campo Grande, onde os roubos seguidos de morte caíram em menos de 80%. Os furtos de veículos tiveram uma queda de 30%, os furtos de residência 26%, e assim sucessivamente também nos outros índices criminais monitorados pela Secretaria de Estado e de Segurança Pública aqui no Estado. Isso mostra, né, Israel, que as ações de segurança pública, tanto da Polícia Civil, Polícia Militar, ou Guarda Metropolitana também de cada município, as ações estão sendo bem feitas aqui no Estado. Exatamente, seu Gerson, exatamente. As forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, aí no caso de Campo Grande, a Guarda Civil Metropolitana, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Federal não, que já é do Federal, né? Mas, enfim, todos os órgãos de segurança trabalhando, e a gente fica feliz, né, de saber aí nesses casos de redução. É difícil até de acreditar, mas, enfim, os números não mentem. Ponto final, agora sim, vamos falar fim de expediente. Tá tudo pronto aí já? Pois é, Israel, você falou sobre voos saindo e chegando da capital, mas a gente tá ansioso pros voos que vão chegar amanhã e também na sexta-feira, né? Que amanhã chega o Teco Medina aqui em Campo Grande, e então na sexta-feira chega também no aeroporto aqui de Campo Grande, Dan Stubach e José Godói, todos chegando então pra esse super evento que vai ter aqui no CBN em ação, que é a transmissão ao vivo do fim de expediente, do programa fim de expediente na CBN Nacional, vai ser transmitido direto aqui de Campo Grande, no Aquário, no Bioparque Pantanal. Já está tudo sendo montado por lá, ontem à tarde fizemos uma visita lá no Aquário pra ver lá o espaço que vai ser disponibilizado pro programa, vai ser no auditório do Bioparque. Então o Bioparque, ele é grande, tem toda a área de visitação, mas bem no canto, ali no canto direito, logo quando você entra, quem já visitou vai saber, tem ali um auditório, um grande auditório ali com capacidade de cerca de 200 pessoas. E é lá que o programa fim de expediente vai ser transmitido, nós já estamos nos organizando aqui pra transmitir esse programa da melhor forma pra todo o Brasil, direto aqui da capital. Ô Gerson, será que eles chegam aí durante o TVC agora, na quinta ou na sexta-feira? Se chegar, você tem a nobre missão de chamar eles assim, o Dan Estubo ou o Teco Medina, o Teco já veio aqui em Três Lagoas, né? Nós chamamos, vem cá rapidinho, participar ao vivo, o pessoal do Três Lagoas, tem um cara lá que gosta do programa de vocês, você fala, ô Israel, tô aqui, pode ser ou não? Ó, eu vou tentar, Israel, a gente sabe que amanhã, quinta-feira, já chega o Teco Medina, então eu vou tentar, pelo menos com ele, nesse horário aqui do TVC agora, trazer ele pra uma entrevista rápida, conversar um pouquinho com vocês aí em Três Lagoas, e na sexta-feira a gente já sabe que vai ser um pouquinho mais de corredinha, mas também me comprometo aqui a tentar trazer o Dan Estubo, aqui o José Rodói, também nesse horário do TVC. Vamos conversando aí. Muito bem, seu Gerson, obrigado, viu? Ó, tem um pessoal aqui de Três Lagoas se preparando pra ir até Campo Grande e acompanhar aí o CBN em ação. Rapaz, eu esqueci de falar pra você, eu fui no aquário do Pantanal, rapaz, agora em julho eu passei aí na casa dos meus pais e consegui agendar a visita. É bonito mesmo, hein? Rapaz, é bonito mesmo, vale a pena. A Mari foi também, né Mari? Ó, Mari, a Mari é uma pessoa viajada. Foi pra, pra, como que é a ilha que você esteve agora? Ilha? É, Fernando de Noronha. Ela foi, ela foi, Gerson, ela esteve já na Cartarrênia, que é o Caribe colombiano. Maldivas pra ela, Gerson, ó. Tô recebendo, tô recebendo. Maldivas pra Mari Verde é como se, ah, eu vou ali, ali, no mercadinho, perto de casa. É assim, Maldivas. Gerson, obrigado aí pela sua participação, meu amigo. Uma ótima tarde de trabalho pra vocês. A gente sabe que vocês estão aí na correria de produzir o CBN em Campo Grande, de montar indo o CBN em ação, mas enfim, uma ótima tarde de trabalho e amanhã a gente se fala, tá bom? Isso mesmo, Zé. Você falou sobre o aquário do Pantanal, muito bonito. Nós vamos acompanhar a visita do técnico Medina, José Grotói e da Estúma, que na sexta-feira, antes do programa, eles vão também fazer uma visitação ali com o aquário. Quem quiser acompanhar todos esses bastidores do programa Fim Expediente, vão ter aí, sendo soltados, lá no nosso Instagram, CBN Campo Grande. É só ficar de olho e pular. Bom trabalho pra vocês aí, Três Lagunas, e até amanhã. Muito bem, esse é o nosso correspondente. Ó, lá na capital. Ele fica de olho em tudo. Tudo que acontece na capital, o seu Gerson traz aqui pra nós. Seguimos com o TVC agora, a hora de falar de oportunidade. Ô, gente, tô vendo vocês dois aqui conversando, de conversa vai, conversa vem, indo cabeleireiro, cortando cabelo, mas até agora não veio a compra do presente do pai. Vocês não vão comprar presente do pai, não? Não vai? Não vai? Olha, que menino mal educado, hein? Que menino mal educado. Preste bem atenção que a dona Mari foi um lugar muito especial com presentes, ó, daqueles assim, que todo pai, inclusive eu, iria adorar de ganhar. Mari, fala pra gente. Mas está chegando e o melhor presente você encontra aqui, na Loja G. Dá só uma olhada na diversidade de presentes que você pode aí presentear o seu pai nesse dia tão especial. Canaca térmica de inox, 700ml, super pai, por apenas R$ 49,99. Conjunto para churrasco, 12 peças, de R$ 109,99, por apenas R$ 79,99. Caixa térmica, 34 litros, azul ou vermelha, por apenas R$ 89,99. Lembrando que aqui na Loja G você pode dividir as suas compras em até 12 vezes nos cartões sem juros. Loja G, a gigante do seu lar. Ah, dona Mari, se a senhora chegar aqui na segunda-feira de mãos à banana, hein? Olha, o pai vai puxar a sua orelhinha, viu? Loja G. Gente, passa lá. Uma loja imensa com variedades mil. Lojas G. A Câmara Municipal de Três Lagoas completou nesta terça-feira, 8 de agosto, 108 anos. O Legislativo Municipal faz parte do processo de desenvolvimento do município. Atualmente, são mais de 4 mil leis que organizam toda a cidade e auxiliam o seu desenvolvimento. Veja na reportagem da Ana Cristina Santos. A Câmara Municipal de Três Lagoas tem sua história iniciada em 8 de agosto de 1915, época em que a Vila de Três Lagoas foi emancipada politicamente da comarca de Paranaíba em 15 de junho do mesmo ano. Na ocasião, tomaram posse no município os primeiros vereadores que representariam a população ao longo destes 108 anos. Nas primeiras eleições para a presidência da Câmara Municipal, foram eleitos como presidente o coronel Antônio de Souza Queiroz e como vice-presidente o advogado generoso Alves Siqueira. Queiroz ocupou a presidência até 1922. A primeira sede do Legislativo funcionava em um prédio na esquina da Avenida Antônio Trajano com a rua Bruno Garcia, onde funciona uma agência bancária, sendo que o local era compartilhado com a Prefeitura. Já os primeiros vereadores foram nomeados, junto com o general interino Sebastião Fenelon Costa, em 15 de junho de 1915, quando a Vila de Três Lagoas foi criada. Na década de 40, a Câmara e a Prefeitura foram transferidas para Alameda, pau-rés, no opaço municipal em frente à praça, hoje Ramstebit. Na época, as sessões eram realizadas no ambiente anexo ao saguão da Prefeitura e a Casa de Leis contava com 13 vereadores. O Legislativo conquistou sua sede própria, onde é atualmente, em 1993, na presidência de Carlos Nunesuki. Na ocasião, o número de vereadores foi alterado e a Câmara passou a ter 15 parlamentares. Anos depois, passou a ter 10 cadeiras e, em 2009, passou a ter 17. Atualmente, o Legislativo de Três Lagoas é composto por 17 cadeiras, mas, a partir do próximo ano, serão apenas 15, já que, neste ano, os vereadores aprovaram um projeto de lei reduzindo o número de vagas no Legislativo de Três Lagoas. O vereador Antônio Empec Júnior, o Tonhão, está no seu quinto mandato e destaca a importância do Legislativo. Pois é, Três Lagoas foi emancipada, né, no dia 15 de junho de 1915. Depois, dia 8 de agosto, que tomou posse os primeiros vereadores. Na época, cinco vereadores. Então, hoje, dia 8 de agosto, a Câmara Municipal completa 108 anos de história. De lá pra cá, quantos vereadores passaram por aqui, quantas pessoas que deram a sua contribuição, fizeram com que a nossa cidade prosperasse, mais de 4 mil leis aprovadas ao longo desses 108 anos. E a Câmara, mais uma vez, reforçando uma importância indelével na história do município. Porque tudo que acontece na nossa cidade passa pelo crivo dos vereadores, passa pelo Poder Legislativo Municipal. Já tivemos 5, 9, 11, 15, 10, 17, não importa a quantidade. O importante é a representatividade que nós temos e a responsabilidade em estar representando toda a população de Três Lagoas e tomando as decisões, procurando sempre acertar pra fazer com que a nossa cidade realmente cresça esse desenvolvimento. O Legislativo de Três Lagoas já chegou a ter duas sessões. Em anos anteriores, chegou a ser realizada no período noturno, mas atualmente, as sessões acontecem toda terça-feira de manhã. Para o vereador Tonhão, o Legislativo é um poder extremamente importante e relevante para a sociedade. O Poder Legislativo, que nem eu falo, todos os projetos, tudo o que aconteceu na história da nossa cidade, tudo, tudo passou pela Câmara Municipal. teve a aprovação, teve o beneplasto dos vereadores e por conta disso a nossa importância. Então, hoje realmente é um dia de comemorar e eu fico extremamente honrado por mais um ano estar dando a minha contribuição e fazendo parte da história de Três Lagoas e mais evidentemente da Câmara Municipal. muito bem. Parabéns ao vereador Tonhão, exemplo de um político comprometido com a sociedade. Ai, está puxando o sábio. Não, estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Uma das classes mais difamadas, engraçado o Brasil, né? Gosta de um bandido que, pelo amor de Deus, em compensação, quando a gente tem que elogiar político, aí não pode, né? Está fazendo... Enfim, deixa eu falar. Enfim. Vamos falar de promoção? A SC. Mas antes, isso, eu ia falar da promoção do Dia dos Pais, porém, anota... Não, é um presentão. Está aqui, ó. Presentão. Anota aí o WhatsApp, gente. 3522-4319. Se você não é daqui de Três Lagoas, seu telefone aí é de outro DDD, então você coloca 673522-4319. Se você ganhar um presente, for sorteado, vai ficar pulando igual o Israel Espirula. eu me empolgo com esses presentes, achando que eu vou ganhar. Eu vou ficar só vendo, assistindo você ganhar. Por isso, eu te peço, mande o WhatsApp pra ele, gente. Manda, gente. Voucher de 250 reais. E uma torneira gourmet na cor vermelha, bonita. Onde você iria ganhar 250 reais? Chegou ele aqui, gente. Ele chegou no nosso estúdio. Ele chegou. Ele quem? Ele. O nosso amigo Horácio. O Eugênio também. Eugênio também. Lufo. Hashtag eu quero. 3522-4319. Agora sim, vamos falar de promoção do Dia dos Pais, que é meu pai numa boa. Seu pai numa boa com cestas de café da manhã, seu pai numa boa no Aqualinda, seu pai numa boa com colchão. O que mais, Israel? Seu pai numa boa com kit de carne lá do Emporio 67. Um jantar na Felice Pizzaria. Que pizza gostosa, hein? Seu pai aí, bonitão, com cabelo e barba, assim, ó. Lá da Leste. Com cabelo, porque temos invejosos aqui no estúdio. Mas esse é um assunto para bastidores. Vai lá na Leste, barbearia, de frente à lagoa, conversa com meu amigo Ítalo, ó, dá um tapa no visu. Ítalo, capricha aí nos pais que vão aí, viu? Porque, olha... A casca grossa vai ficar bonitão. Bonitão. Galão de novela. Isso aí. Muito bem. O que mais que nós temos? Temos um peixão solteiro. Jantar, ó. Kits Premium. Pois é, jantar na Pizzaria Felice e também no restaurante Três Bistrôs. Conte pra mim. 35097500. Eu quero. Salvou no WhatsApp, manda a palavra para e já está participando. Eu quero. Muito bem. 35097500 é o WhatsApp do Grupo RCN pra você poder participar dessa e de outras promoções. 35224319. É lá da SC. É da SC Materiais de Construção. Um abraço para os meus amigos que estão lá na SC Materiais de Construção. Voucher, 250 reais. Já pensou? E, ó... Uma torneira lindíssima do Le Prime. E a partir de 80 reais em compras, você concorre aí uma furadeira. Profissional. Viu, 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 viu. Muito bem, Dona Mari Verdun. Promoções que não se acabam mais. Não acaba. E o Grupo RCN, juntamente com muitas empresas parceiras, faz isso, né, pra te presentear. Eu amo essas promoções. Amo. E eu? Também. Ó, Vai tomar água. Vai. Agora. Daqui a pouco eu vou mostrar a garrafa. Daqui a pouco, ó. Ah, não acredito. Ah, não. É o helicóptero. Ah, sim. Eu vi você falando com o Gerson o sujeito que você acordou hoje. O helicóptero. Meu Deus do céu. É a guerra do Vetinã aqui. Misericórdia. É o helicóptero da polícia que tava sobrevondendo. Bora. Vamos falar da operação, hein. Daqui a pouquinho. Operando o sepulcro no pulseiro de prata. Não sai daí. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias pra pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas Sinônimo de Economia e Qualidade Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas As melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas Não perca tempo venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congru 2543 Mundo das Tintas o nome forte em tintas Ligue faça seu orçamento 35220498 ou o WhatsApp 999772557 Para um casal para uma família para uma pessoa sozinha um adulto acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e seja mais completa eu quero uma casa que eu tenha mais conforto eu não preciso mexer com construção e aí ele falou então vou procurar eu falei vamos aí eu falei assim tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar eles vão visitar muito obrigado mesmo no supermercado bom vizinho o atendimento é rápido eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada aqui você encontra variedade de produtos preços justos e claro ofertas diárias carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra loja 1 rua Yamaguchi Canquite 1557 no São João loja 2 rua Coronel Cacil do Arantes 875 no Paranapungá e loja 3 na avenida Filinto Miller 1427 Interlagos Dia dos Pais Lojas G ele merece muito carinho, amor e presentes das lojas G caneca térmica de inox Super Pai Super só R$ 49,99 conjunto para churrasco 12 peças por R$ 79,99 caixa térmica 34 litros apenas R$ 89,99 parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões Dia dos Pais é nas lojas G a gigante do seu lar está na hora do Pulseira de Prata ó é hoje cedo que tinha gente assustada falou meu Deus o que é isso? é o helicóptero é o helicóptero é povo acordando desesperado em Santos Dumont no Novo Oeste meu filho é a polícia é a polícia civil do estado do Mato Grosso do Sul que deflagrou a operação sepulcro pra prender esses marginais eu acho é pouco pouco tinha que chamar mais helicóptero rapaz o que tinha de viatura da polícia o que tinha de olha Defurve a Defron outras delegacias e essa operação não aconteceu só aqui não em São Paulo e também no Ceará viu e é uma conclusão das investigações realizadas pelo SIG Sessão de Investigações Gerais e também pelo Núcleo Regional de Inteligência muito bem o Albert Silva acompanhou aí toda essa movimentação Albert Pois é Israel movimentação intensa na manhã desta quarta-feira aqui em Translagoas devido a uma operação que movimentou aqui a nossa cidade até com o apoio de um helicóptero viu se trata da Operação Sepulcro da Polícia Civil do Estado no Mato Grosso do Sul que deflagrou aí nesta manhã essa ação policial é a conclusão ou Israel das investigações realizadas pelo Setor de Investigações Gerais né o SIG e pelo Núcleo Regional de Inteligência aqui de Translagoas referente a três homicídios que ocorreu aqui no nosso município no ano passado viu foram praticados aí por indivíduos integrantes também de uma organização criminosa essa operação foi coordenada pela Delegacia Regional de Polícia Civil aqui do nosso município através do SIG ocorre simultaneamente nas cidades de Translagoas Campo Grande Dourados Andradina e também na capital do Ceará Fortaleza estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão 26 mandados de prisão nas ruas e também em presídios aí de alguns municípios participaram aí dessa operação unidades policiais subordinadas ao Departamento de Polícia do Interior o Departamento de Polícia da Capital o Departamento de Polícia Especializada a Defron Polícia Civil do Estado de São Paulo e também do Estado do Ceará com o apoio da GPEN Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo a SEJUSP aqui do Mato Grosso do Sul portanto uma grande operação que movimentou aí vários policiais teve aqui em Translagoas pessoas que foram presas a gente vê também imagens aí de um grande movimento aí no setor de medicação em gerais que é o SIG aqui em Translagoas então operação aí movimentada viu Izel movimentou aí prendeu não só aqui em Translagoas mas também em outros municípios e a gente traz mais detalhes aí ao decorrer da tarde muito bem eu só queria mandar um recado para o delegado Ailton o titular aqui da Polícia Civil aqui de de Três Lagos ô delegado Ailton rapaz o helicóptero assustou os moradores lá do Santos Dumont Santo André durante o jornal né o RC Notícias a zona de carga Ana Cristina o helicóptero aqui a guerra o ZT todo mundo olha o grano aqui o helicóptero o helicóptero calma dona calma calma não vai levar ninguém não vai levar só prender 007 007 o S3 o S3 o S3 para rapaz de bagunça a operação é séria o S3 rapaz mas foram durante o RCN a Ana Cristina teve problema o pessoal assustado com o helicóptero calma gente é a Polícia Civil né fez um belíssimo trabalho parabéns a Polícia Civil você viu as imagens né a Deleago tem imagem aí não tem né diretor nós não temos a imagem da coletiva da imprensa a coletiva de imprensa né a pouco aconteceu a coletiva de imprensa pode pôr a imagem aí os delegados todos eles aí doutor Cavanha do SIG titular também que faz um excelente trabalho doutor Ailton pessoal da da Polícia Aérea também estava lá e outras delegacias que participaram dessa operação sepulcro que resultou em 13 13 pessoas foram presas aqui em Três Lagoas todas elas todas elas todas com o pedigree daquela organização criminosa isso todos eles todos parabéns a Polícia Civil parabéns ao SIG ou as as delegacias que tiveram envolvidas os policiais que tiveram envolvidos nessa operação né que colocaram aí atrás das grades aí 13 pessoas das 15 dos 15 mandados de prisão apenas duas conseguiram fugir e são considerados foragidos pela justiça agora pode voltar pra cá diretor amanhã a reportagem completa inclusive com a coletiva dos delegados explicando o porquê dessa operação sepulcro sepulcro tá lembrado daqueles corpos que foram encontrados carbonizados pois bem fazem parte do tribunal do crime que é dessa facção dessa organização é a acha que manda acha que estão aqui pinta e borda só que não aqui tem polícia e a polícia civil falou ah é então vamos ver então foi lá e colocou atrás das grades 13 13 pessoas foram presas durante a operação sepulcro amanhã a reportagem completa no RCN notícias e também no TVC agora certo vamos comigo mas que foi um aoê esse helicóptero seu ricardinho o seu foi um aoê danado o povo não sabia que está acontecendo há duas semanas o número de ocorrências envolvendo esfaqueamento em Paranaíba surpreende e virou rotina no trabalho da polícia dessa vez mãe e filho moradores de rua esfaquearam um homem na rodoviária do município Alex Santos traz mais detalhes um homem de 46 anos foi vítima de esfaqueamento por volta das 7h50 da noite da última segunda-feira no terminal rodoviário de Paranaíba por um homem de 32 anos morador de rua juntamente com sua mãe a polícia militar recebeu denúncias anônimas informando que um darilho havia desferido vários golpes de faca em um senhor que estaria sentado em um dos bancos do terminal rodoviário conforme informações da ocorrência as equipes policiais começaram a intensificar diligências com o objetivo de localizar o autor que extrajava um short jeans de cor clara e uma camiseta de futebol vermelha do São Paulo a vítima recebeu atendimento por uma equipe do corpo de bombeiros os policiais procuraram pelo autor na praça do Carnaíba onde a mãe e o filho costumam dormir no local eles também receberam informações de que os dois estariam em uma casa abandonada próximo à praça da Iacau no bairro de Lourdes na casa abandonada estavam a mãe e o filho e de imediato o autor acabou confessando para os policiais que realmente havia esfaqueado a vítima pois em outra data tinha proferido diversos xingamentos pejorativos quanto à pessoa de sua mãe na oportunidade o autor disse também que mais cedo ou mais tarde mataria o rapaz e teria o que merecia após confessar a autoria do crime o homem também disse que tinha deixado a parque um terreno às margens da avenida Durval Rodrigues Lopes o objeto foi localizado pela polícia encaminhado juntamente com o autor para a delegacia de polícia civil a vítima de esfaqueamento estava com um corte no queixo e também uma perpuração profunda no peito que jorrava muito sangue e foi rapidamente atendido pela equipe médica da Santa Casa passando aí também rapidamente por uma cirurgia de emergência muito bem seu Alex obrigado por trazer a informação direto de Paranaíba que situação por lá hein rapaz vamos dar sequência aqui no TVC agora no Pulseira de Prata daqui a pouco mais ocorrências policiais hoje pela manhã teve helicóptero aqui na cidade é Operação Sepulcro bom mas agora quem está chegando né é ela a Mari Verdano trazendo novidades lá da Vidrobox Mari isso mesmo Israel Vidrobox que está atendendo aí quem garante né quem gosta de qualidade quem leva qualidade a sério desde 1999 e são mais de 40 mil serviços olha só o que você encontra lá na Vidrobox Vidrobox há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 Vidrobox para quem leva qualidade a sério Vidrobox você já anotou aí o endereço né olha aqui a rua João Carrato 1040 olha pode ir lá porque qualidade beleza e estilo não vai faltar na sua casa e nem na sua empresa Vidrobox dando sequência aqui no pulseira de prata a polícia civil de Três Lagos prendeu o autor de furto de pneus e recupera objeto subtraído o furto foi em uma oficina localizada no bairro Santa Terezinha Albert Silva traz os detalhes e olha só a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas ocorrência registrada na terceira delegacia de polícia civil aqui em Três Lagos que prendeu prendeu um autor de furto de pneu recuperou objetos subtraídos isso aconteceu ontem por volta das 11 horas e 30 minutos e a terceira delegacia foi informada foi informada que estava em andamento um furto de pneu realizado em uma oficina localizado no bairro Santa Terezinha em uma ação rápida ação rápida eficiente os policiais civis da terceira delegacia de polícia civil prenderam em flagrante o autor do furto de pneu ele estava em posse desse pneu que a gente está vendo nas imagens e aí Israel a operação resultou na recuperação desse objeto que foi conduzido por um homem de 50 anos na delegacia de polícia civil fizeram todos os procedimentos legais segundo informações ele passou pelo estabelecimento comercial furtou esse objeto que estava em exposição à venda e aí sendo acompanhado por populares até a chegada da polícia civil que fez a prisão e recuperou o objeto ele foi conduzido a delegacia autuado em flagrante pelo delito de crime de furto ele foi encaminhado ao presídio de segurança média aqui em Translagoas portanto está aí a ação rápida da polícia conseguiu prender o autor desse furto de pneus Israel tomou papudo vai quer ser um bichão vida louca também vive tomou agora está lá vem para cá queridão porque agora eu tenho que mandar beijos e abraços eu também vida louca também vive começa então você então menina doida olha quero mandar um beijo e um abraço vamos aqui então olha só o Lopes que está aí acompanhando a gente mandou essa foto o Lopes acompanha nosso programa todos os dias Israel Mari Verdano feliz altitante sorridente que ela está apresentando que você é agora ao lado desse animalzinho de grande porte muito bem um abraço um abraço para você para sua esposa também para toda a sua família seus filhos e obrigada pelo carinho pela audiência por participar aqui com a gente tá bom beijão valeu olha essa foto Israel olha aí quem é essa você lembra dela? não é a Sofia eu encontrei a Sofia estava batendo perna numa loja de departamentos em Três Lagoas e eu falei assim olha aqui vamos mandar um beijo para o tio Israel o dela fez esse bico beijou de beijo ai que fofura beijo sua linda beijo Sofia um abraço para você para a mamãe para a vovó obrigada pelo carinho todo mundo para todo mundo deixa eu mandar um abraço especial para a Sueli ontem ela mora lá na Lapa olha e Israel oi tudo bem pois bem ó obrigado Sueli pelo carinho obrigado por estar sempre nos acompanhando antes de ir para o trabalho assisto correndo tendo vindo para o serviço mas dá tempo então ó beijão beijo foi muito bom poder te conhecer aí tá certo? beijo beijo Sueli quero mandar um abraço também para o José Anacleto José ele escuta a gente pela Cultura FM todos os dias e falou assim ô Mari você não manda um abraço para mim você não manda um alô para mim então olha um abraço ele mora aqui perto da Segunda Lagoa onde está reformando ali sabe tá ficando bonito ele mora por ali então um abraço a todos os moradores também dessa área aqui de Travadoras um abraço para todos que estão nos ouvindo pela Cultura FM também e olha hoje eu recebi uma mensagem já que a gente está nos abraços dá tempo ainda diretor você hoje você pode fazer o que você quiser posso eu recebi uma mensagem aqui hoje lá no meu Instagram deixa eu ver aqui quem que me mandou acho que foi o João será que é João o nome dele pode a gente tem todo o tempo do mundo tem é o João Rodrigues ele mandou assim bom dia que você tenha um dia de muitas bênçãos e alegre que Deus ilumine sempre vamos à luta isso mesmo João vamos à luta quarta-feira ainda tem muita coisa para acontecer nessa semana um abraço para você viu é o João Rodrigues João Rodrigues um abraço obrigado pela sua participação no próximo bloco vamos falar do programa de voucher da transportadora de transporte do SESC Senat tá beleza vou por dar para você ó fique atento rapidinho volto já Vibro Box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidro box para quem leva qualidade a sério quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farmas cuidamos de você peça já seu cartão sete farmas e tem até cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farmas sinônimo de economia e qualidade olá pessoal tudo bem eu sou Maria e eu sou Tupira e estou aqui para visitar a Verde Flora e aqui na Verde Flora você encontra variedades de plantas e flores de diferentes espécies e tamanhos e não importa se você tem um grande quintal ou uma pequena varanda aqui na Verde Flora você encontra as plantas de diversos tamanhos se você está em três lagunas ou na região venha visitar a Verde Flora e descobrir como transformar seu jardim em um verdadeiro paraíso vem pra Verde Flora Dia dos Pais Lojas G ele merece muito carinho, amor e presentes das Lojas G caixa de ferramenta granite pro alta número 16 só R$ 39,99 furadeira de impacto 600 watts Star Tools por R$ 129,99 parafusadeira 15 peças Bivolt apenas R$ 169,99 parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Dia dos Pais é nas Lojas G você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP meio milhão? é pra já separa meio milhão pro MSCAP dessa semana meio milhão meio milhão meio milhão meio milhão meio milhão meio milhão são meio milhão de reais em prêmios no especial do Dia dos Pais no Super Giro 40 prêmios de R$ 2.000 cada aí no quarto sorteio 400 mil isso mesmo 400 mil reais MSCAP ajude e concorra de volta com o TVC agora desta quarta-feira o programa Voucher Transporte SESCENAT abriu inscrições com 100 vagas para motoristas profissionais aqui em Três Lagoas quem participar dessa iniciativa vai receber a qualificação para a função de motorista confira a reportagem Três Lagoas tem 100 vagas para o programa Voucher Transportador aqui no SESCENAT sobre esse assunto eu vou conversar aqui com o Tales que é coordenador aqui do SESCENAT e vai dar mais informações sobre esse programa que vai beneficiar aí vários motoristas que querem mudar de categoria né é um projeto muito importante para todo o estado do Mato Grosso do Sul é uma parceria SESCENAT Governo do Estado e Detran MS tá são destinadas esse projeto mil vagas para todo o estado do Mato Grosso do Sul para novos profissionais aí do segmento de transporte serem inseridos aí no mercado de trabalho só que em Três Lagoas nós teremos 100 vagas e 20 vagas aqui na região de Chapadão do Sul que é a nossa unidade aqui de Três Lagoas que fará assistência e a formação lá em Chapadão também quem pode participar? Bom profissionais pessoas de 21 anos de idade que não tenha cometido nenhum tipo de infração que inclusive tem que ter categoria a CNH então categoria A, B, C pode ser trocada para D ou E ou para quem tem categoria D pode trocar também para categoria E então o projeto prevê a troca de categoria com a escola de motorista profissional como que vai ser esse curso? Bom, as inscrições estão abertas abriram ontem dia 7 de agosto até o dia 22 de agosto todo o processo de inscrição é feito pela internet então tem todo um edital explicativo lá com todas as orientações e normativas baixem o edital estudem tirem as dúvidas inclusive tem um 0800 lá para poder dar todo o suporte e e-mail disponível também o processo seletivo é feito pela internet no site sestsenat.org.br dia 28 de agosto sai a lista dos convocados e no dia 1º de setembro começa todo o processo da troca de categoria que aí é o trâmite comum da troca de categoria então contempla aí todos os exames médicos psicológicos toxológicos também as aulas práticas todas as taxas do detran são isentas faz toda a aula tem um exame da troca de categoria após a troca de categoria vem para o CS Senat para poder realizar a formação profissional do motorista em quanto tempo ele já deve estar trocando de categoria bom a previsão do projeto é até dezembro que nós possamos concluir essa formação de 100 novos profissionais aqui em Três Agoas então o mercado de trabalho é uma grande oportunidade para que você possa realizar esse sonho de entrar no mundo do transporte e ser um motorista profissional então aproveitem a oportunidade não perca o tempo e faça sua inscrição inscrição até quando? até o dia 22 de agosto pelo sestsenat.org.br baixe o edital estude o edital não perca o tempo faça sua inscrição todo o processo é via o site obrigado Thales nós que agradecemos e aproveite tá aí são 100 oportunidades basta só você fazer a sua inscrição pelo site eu volto com vocês aí no estúdio muito bem seu Albert Silva oportunidade para você ter qualificação profissional já que você pretende ingressar na área de motorista olha a oportunidade batendo a sua porta por falar em oportunidade Mari Verdam chegando também com uma ótima dica para você e sua casa cuide do que é importante para você Mari o que é importante para mim a sua casa a sua empresa o seu jardim e como onde eu posso cuidar vá até Verde Flora e Garden Flora porque lá gente você encontra diversas novidades para deixar a sua casa o seu cantinho ainda mais bonito na Verde Flora você encontra arranjos especiais buquês além de vasos com decoração para deixar o seu ambiente ainda mais alegre e na Garden Flora tem plantas e decorações para sua empresa ou seu escritório árvores e gramas para o seu jardim projetos de paisagismo execução de jardins irrigação manutenção limpeza adubação e muito mais Verde Flora e Garden Flora fica localizada na avenida Clodoaldo Garcia 1506 e o telefone 3524 9767 Verde Flora e Garden Flora Boa Mari Verdam gente visando atender a demanda do mercado de trabalho aqui em Três Lagos que o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campos de Três Lagos oferece vagas para cursos técnicos os interessados devem procurar o quanto antes fazer as inscrições pois as vagas são limitadas confira são dois cursos técnicos o técnico integrado em informática e o técnico integrado em eletrotécnica nesse ano serão 72 vagas para o período matutino e 72 vagas para o período vespertino sendo 36 vagas no período matutino para o técnico em informática 36 vagas matutino para o técnico integrado em eletrotécnica 36 vagas no período vespertino para o técnico em informática e 36 vagas no período vespertino para o técnico em eletrotécnica agora professor a data limite para fazer inscrições para esses cursos as inscrições elas começam no dia 11 do 8 sexta-feira agora e vão até o dia 8 de outubro então de 11 do 8 até 8 do 10 o início desse curso é quando? os cursos eles terão início em fevereiro de 2024 e são direcionados para qual público? a idade dessas pessoas que podem fazer a inscrição para fazer esses cursos? o público ele é direcionado principalmente para os estudantes que concluíram ou estão concluindo o ensino fundamental 2 o nono ano ou seja os jovens que tem interesse de fazer um curso técnico essa é a oportunidade? isso é a oportunidade porque aqui nós chamamos de técnico integrado então além do ensino médio ele tem o seu curso técnico de forma gratuita e de qualidade agora professor numa visão geral e ampla da cidade de Três Lagoas o aluno que se candidata a fazer esse curso praticamente ele já tem um emprego garantido diante dessa demanda do profissional de tanto da eletrotécnica quanto da informática sim são duas áreas em crescimento tanto a área de TI quanto a área de eletrotécnica e nós já passamos por esse experimento então os nossos alunos a maioria quando terminam o curso eles já realmente já estão empregados e além de ou estarem empregados eles também vão para as universidades para o nível superior professor para a gente ressaltar então o endereço aqui do Instituto Federal para que as pessoas possam fazer aí as inscrições para esses dois cursos o endereço aqui é Rua Ângelo Melão número 790 as inscrições elas podem ser feitas de maneira online pelo site fms.edu.br e também usando a central de seleção selecão.ifms.edu.br edital 062 barra 2023 tá vendo? Jovens jovens querem ingressar no mercado de trabalho façam um curso profissionalizante integrado curso de ensino médio e também profissional nossa tudo bom? dançando sem música agora a loucura chegou na pessoa que ela dança sem música não precisa nem tocar música ela tá dançando na minha cabeça tá tocando ah tá e que música tá tocando? essa aqui ó promoção meu bom vizinho estou dançando exatamente por conta dessa promoção que faz muitas pessoas dançarem além de tanta alegria por que Israel Espíndola? por que a gente presenteia né? você nossa audiência e a nossa audiência ajuda também quem precisa que é o bom vizinho entendeu? ou seja você ganha uma cesta não duas porque a segunda você pode presentear aí o seu vizinho exatamente uma promoção maravilhosa em parceria com quem? com quem? supermercado bom vizinho olha aí com três lojas para melhor te atender então para participar dona Mari muito fácil eu preciso comprar? não preciso gastar? não só gastar o seu tempo é digitando 3509 7500 muito bem garoto você é meu orgulho promoção meu bom vizinho ó eu ia falar que você falou assim não precisa gastar não precisa comprar no caso para participar dessa promoção não porém nós sabemos que com três lojas aqui em Três Lagoas né tem uma perto da sua casa onde você pode inclusive você veio com as ofertas do hortifruti né não e ó impecável tá hoje é dia 8 fresquinho dia 9 já hoje o pagode faz me rir já foi já aí você tem que economizar nem me lembro que é o endereço supermercado bom vizinho certo e a Maguti Canquite tá vendo Cacilda Arantes e também Filinto Miller muito bem supermercado bom vizinho e a promoção meu bom vizinho participe ó diretor tô lembrando aqui tira aqui por favor deixa aqui o TVC agora ah lembrei um voucher no valor de 250 reais ASC materiais de construção ó o WhatsApp tá aqui também maravilhosa vermelha queria 35224319 35224319 já salva aí se o seu telefone não é 67 tem que colocar o 67 antes é? sim o que que acontece? aí não vai né o WhatsApp não salva 35224319 salva o teu celular manda o WhatsApp porque é telefone fixo mas também é o WhatsApp eu quero eu quero no final deste programete nós iremos sortear uma torneira o que mais 250 reais em vale compras lá na SC materiais de construção aí sim você viu que lá tem de tudo né de tudo 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 até a churrasqueira ou você da churrasqueira verdade tá chegando o dia do milhão a dia de paz exatamente você já vai ganhar o kit de carne lá da Impostor 67 eu tô profetizando você tá querendo né vamos tomar uma aguinha vamos tomar água porque a loucura tá subindo pra cabeça tá você tava falando que tá dançando sem música volto já com mais informação mais promoção e mais participação dela e dele Israel Espíndola não saia daí voltamos já o Pantaneiro sabe na seca o perigo de incêndios aumenta no período proibitivo não pode ter queimadas nem de manejo causar incêndios é crime evite penalizações juntos a gente cuida do Pantanal em caso de incêndio ligue 193 a regra é clara incêndio zero onde tem fogo tem que ter cuidado Ministério do Meio Oriente mudança do clima Brasil União e Reconstrução Governo Federal você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o Mundo das Tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas não perca tempo venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congro 2543 Mundo das Tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557 Vidro Box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidro box para quem leva qualidade a sério você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP meio milhão? é pra já separa meio milhão para o MSCAP dessa semana meio milhão meio milhão meio milhão meio milhão meio milhão meio milhão são meio milhão de reais em prêmios no especial do dia dos pais no super giro 40 prêmios de 2 mil reais cada e no quarto sorteio 400 mil isso ou mesmo 400 mil reais MSCAP ajude e concorra quem ama cuida por isso nós da farmácia 7 Farmas cuidamos de você peça já seu cartão 7 Farmas e tem até 5 dias pra pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia 7 Farmas sinônimo de economia e qualidade pobo de Três Lagoas estou de volta com o TVC agora hoje está estranho né diretor o clima seco baixa umidade relativa do ar os alienígenas não era alienígena não minha senhora é o helicóptero da polícia hoje a quarta-feira começou a ser sombria eita que coisa ô diretor acabo de receber imagens de um incêndio neste exato momento ali próximo da Vila dos Operadores já do lado paulista né que atravessa a ponte mas a gente sabe que o Vila dos Operadores quase que faz parte do Três Lagoas nessa travessa hoje um incêndio muito forte assim que puder diretor olha aí as mar olha aí as mar gente inclusive o corpo de bombeiros do município de Castilho está aí enfrentando aí combatendo este incêndio na entrada da Vila dos Operadores pensa nessa fumaça pensa nessa fumaça terrível quem o mato está seco o pasto está seco com isso fica muito fácil de incêndios florestais olha o caminhão do corpo de bombeiros aí do município de Castilho do estado vizinho aí né de São Paulo queimando aí essa região essa vegetação bem próxima aqui de uma cidade que coisa é triste imagens tristes deste inverno seco hã? não a vegetação está extremamente seca qualquer fagulha já é propício para um incêndio agora você imagina os animais silvestres a população que mora nessa região sofre com as queimadas volta pra cá projeto de lei de autoria do Zepit enviado à Câmara Municipal altera aí os valores e a forma da aplicação da multa aos proprietários de terrenos baldios aqui em Três Lagoas a medida visa obrigar os donos a manterem seus terrenos limpos em Três Lagoas é alto o número de terrenos baldios sujos fato que contribui para uma série de problemas principalmente ligados à questão da saúde pública alguns terrenos servem para o depósito de lixo e recipientes que acumulam água de chuva formando o ambiente propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras doenças basta andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com terrenos como este abandonado tomado por mato e com muita sujeira é por esse motivo que a prefeitura de Três Lagoas elaborou um novo projeto de lei para penalizar e endurecer a fiscalização para quem não mantém os seus imóveis limpos e tudo isso foi motivado pelo inquérito aberto pelo Ministério Público Estadual pedindo providências por parte do Poder Público para situações como esta O procurador do município Luiz Henrique Gusmão destaca que a intenção da prefeitura não é de penalizar os donos de terrenos O intuito não é realmente penalizar ninguém eu acho que a questão envolvendo este projeto de lei o encaminhamento dele é que nós precisamos atualizar toda a situação toda a dinâmica do processo administrativo concernente a limpeza desses terrenos O que aconteceu foi que uma vez colocada em prática a lei anterior a Secretaria de Infraestrutura que é responsável pela fiscalização e autuação desses terrenos e sujos encontrou uma série de dificuldades por exemplo digamos aí com relação às notificações para limpeza e aí estudando melhor a lei com a situação prática nós verificamos que ali há uma redundância porque o núcleo da própria lei no artigo 1º da lei vigente trata de manter seu terreno limpo se a manutenção nós entendemos que é uma situação constante permanente não tem porque eu ficar notificando ocasionalmente para limpeza do terreno então esse era um dos pontos o outro ponto era com relação ao valor porque a métrica que tinha sido adotada o paradigma era o valor fiscal do imóvel e agora nós adotamos a metragem quadrada por que isso? porque ao aplicar a multa foi identificado que em se aplicando o valor venal essa multa era irrisível era irrisível a ponto de até comprometer a própria fiscalização o que se colocava em prática o valor aplicado da multa era tão insignificante que assim não pagava o valor do serviço da prefeitura em fiscalizar então foi feita uma sugestão de adequação nesse sentido foi aprovado pelo prefeito municipal e agora nós submetemos a câmara para aprovação dessas alterações caso o projeto seja aprovado pela câmara não será mais necessária notificação prévia aos proprietários cujos terrenos estejam sujos toda a parte dispositiva que tratava de notificação prévia foi excluída da lei justamente por isso se a lei determina que o terreno seja mantido limpo a manutenção ela tem que ser constante permanente então não há necessidade mais de se notificar isso era um dispositivo que acabava gerando a redundância porque obrigava o município a ir lá fazer a notificação prévia para a limpeza aguardar o prazo de limpeza o fiscal ia lá novamente verificava se a limpeza tinha sido feita para depois fazer a autuação então este passo esse procedimento está eliminado na nova proposta a partir do momento que o fiscal fez a fiscalização e o terreno não se encontra em condições ou em descumprimento a lei ele já vai fazer a multa vai fazer a autuação e fica a critério da prefeitura conforme o seu cronograma de serviços fazer a limpeza compulsória então essa é a questão envolvendo a notificação nós entendemos que não tem mais necessidade de notificar segundo a administração atual em razão da planta genérica de valores imobiliários estar desatualizada em algumas situações a multas aplicadas são muito baixas chegando a valores abaixo de 20 reais o que não gera preocupação por parte do proprietário que não realiza a limpeza com o novo projeto independente do bairro e da planta genérica estar ou não atualizada a multa será aplicada levando em consideração apenas o tamanho do lote independente do local eu entendo que ele não causa distorção se formos analisar aí a questão prática o valor venal neste critério ele tem uma situação que dificulta ou melhor, cria um ônus maior para o proprietário do terreno em uma área central ou melhor, cria um ônus menor em comparação com aquele que está no imóvel pequeno em área distante e nesse aspecto o que prevaleceu era o entendimento de que em alguns locais você tinha um valor na verdade reduzido que não compensava praticamente o serviço de fiscalização do município eu ouvi dizer que em determinados casos a multa era de 20 reais então vai se aplicar uma multa em um terreno com relação ao valor venal em determinado local a multa era de 20 reais 20 reais não paga o deslocamento de um fiscal lá uma vez quiçá três ou quatro vezes que ele precisava se deslocar então essa foi uma questão preponderante que estava gerando um ônus excessivo para o município e nesse aspecto está se buscando é uma proposta nós estamos aí trabalhando num processo legislativo a Câmara vai avaliar é uma proposta para que seja alterada, eliminada essa distorção e permita ao município e também gere efeitos pedagógicos ou seja, ninguém quer que seja multado por conta disso é como eu disse a intenção não é penalizar ninguém é corrigir as distorções pelos quais a Secretaria de Infraestrutura enfrenta com relação a prática, a fiscalização dessa situação caso o proprietário não concorde com a multa poderá apresentar recurso em todos os casos cabe recurso só que o que vai se discutir agora é se o terreno está limpo no momento em que o fiscal passou então todo procedimento que é aberto ele gera uma necessidade do município se documentar fazer toda a documentação então é feita uma imagem fotográfica para demonstrar a altura que o terreno está sujo e a altura desse mato dessa sujeira digamos assim e a partir dali ele não vai mais notificar para limpar ele já vai autuar uma vez constatado isso e é permitido ao contribuinte isso não foi excluído que ele faça a defesa que ele entender cabível nesse aspecto vamos falar de delícias agora daquele docinho porque após o almoço aquela vontade de comer um doce vem e na Camila Congro Confeitaria você vai saborear incomparáveis doces bolos e ó não para por aí porque também tem tortas que transformam a sua vida o seu dia em delícias em prazeres a Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva número 293 e atende também pelo WhatsApp anota 999325780 você pode fazer os seus pedidos de doces bolos e tortas para aniversários ou ocasiões especiais celebre com sabor a sua reunião em família e também com seus amigos Camila Congro a confeitaria onde você encontra os prazeres e delícias da Boa Mesa Mário Verdão vamos falar agora sobre o Dia dos Pais exatamente no próximo domingo no segundo domingo de agosto é comemorado o Dia dos Pais e você já pensou no que vai comprar por coroa a caixa que é grossa o seu paizão o Albert Silva foi às ruas e dá aquela ajudinha para quem tem dúvida no presente se você ainda não comprou o presente do Dia dos Pais ainda dá tempo domingo está chegando e o comércio de Translagoas está preparado para as vendas de acordo com uma pesquisa de intenção de consumo do Instituto de Pesquisa da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul FEComércio a celebração deverá injetar 15,3 milhões no comércio varejista local esse valor é 56% maior no comparativo do ano passado período em que todos os setores buscavam a retomada da economia após a pandemia de Covid-19 dos 15 milhões e 327 mil que devem ser injetados neste ano 7,1 milhões serão em presentes e 8,2 em comemorações e o que comprar para o paizão a Larissa preferiu não deixar para a última hora e conta que já comprou o presente já está garantido aqui já garantido o que você comprou para o paizão comprei uma camiseta para ele duas presente está garantido está garantido nem sempre é fácil agradar o paizão por isso muito cuidado na escolha do presente a Renata é gerente de uma loja de calçados que fica na área central e dá uma ajudinha com dicas com sapatênis com sapatos a partir de R$ 49,99 que chegou para a gente dar a promoção uma dica bem legal chinelo cartago por R$ 24,99 e chinelo é uma coisa que vai com tudo você pode usar no seu dia a dia também e o paizão vai adorar tem aquele paizão mais descolado que gosta de óculos a vendedora Maria Eduarda destaca que esse é um dos presentes favoritos e a gente também está com os modelos da Ray-Ban que está saindo bastante também tem os modelos aviador que é o clássico e os modelos Justin também uma ótima dica de presente ótima ótima vem garantir o presente do seu pai mesmo com todas essas dicas você ainda está em dúvida de comprar o presente para o seu pai fica tranquilo o Procon divulgou essa semana uma lista dos presentes que você pode comprar para o seu pai confira para ajudar os indecisos o Procon de Translagoas divulgou pesquisa que auxilia o consumidor na hora de comprar o presente do dia dos pais um celular Galaxy custa entre R$ 899 a R$ 1.099 outro modelo bem procurado é o Galaxy S20 que pode ser encontrado por R$ 2.183 na loja com menor preço as fragrâncias masculinas continuam em alta e os preços são os mais variados tem perfume para todos os bolsos desde R$ 89,90 a R$ 800 a camisa Apollo mais barata custa R$ 35,99 e a mais cara R$ 79,90 o comércio de Translagoas vai funcionar na sexta e sábado em horário especial na sexta-feira os lojistas abrem às 8 da manhã e seguem até às 6 horas da tarde no sábado os consumidores terão até às 4 horas da tarde para as compras roupas perfumes e calçados aparecem no topo dos presentes preferidos pelos compradores na hora da compra para o presidente da Associação Comercial de Translagoas Diego Barbosa o poder de compra para lojistas e consumidores será bem diferente em 2023 Olha, acho que esse ano como a gente vem já praticamente há dois anos superando o trauma vamos dizer da pandemia que foi um período de uma recessão muito grande a expectativa é que se construa sempre venha se construindo ano a ano um crescimento nas vendas é algo que depende muito do cenário nacional então depende da condição que as pessoas estão mas o estado de Mato Grosso do Sul não só Translagoas ainda é um estado que tem uma taxa de emprego muito alta então acho que isso favorece bastante e tende a crescer cada vez mais o consumo então acreditamos que as famílias vão ter a intenção a vontade de estar sempre presenteando os pais é uma data que tende a ser melhor que a do ano passado toma água estamos de volta toma água tomando água até eu ia perguntar aqui pra você mas eu vou ver agora deixa eu ver neste exato momento aqui em Tree Lake City Três Lagos em o que? Tree Lake City 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 32 graus agora 32 graus umidade não tem né umidade não mas pode ter certeza que já está na casa dos 20% essa garrafinha aqui tem 700ml eu já estou na segunda dela agora de manhã boa parabéns entendeu por favor Ricardo traga aqui a sua garrafinha pra gente mostrar não é garrafa pega aqui ali é caixa d'água Ricardo também caixa d'água ali é uma caixa d'água tudo bem olha aqui vem aqui entra aqui seja bem vindo a casa é sua Silvio quantos litros Ricardo dois litros ele já mandou quantas agora de manhã essa duas agora de manhã duas duas agora de manhã ou seja quatro litros de água muito obrigada Ricardo beba muita água porque está quente está quente está seco e a unidade está muito abaixo do recomendado tem gente reclamando que o nariz está sangrando nessa época do ano gente se não cuidar é propício principalmente as crianças ai meu Deus do céu ai meu Deus do céu e estão tacando fogo ainda aí estão atendo fogo adianta falar? adianta? não adianta porque a falta de respeito é grande ó está chegando a hora do sorteio lá da SC materiais de construção voucher no valor de 250 reais e também uma torneira gourmet prime não participou? corre opa grupo RCN olha deu pre-cout yeah 3,5,2,2,4,3,19 eita deu um meu cérebro paiu você deu uma mexida legal 3,5,2,2,4,3,19 isso mesmo ASC materiais de construção uma torneira uma torneira e um vale compra de 250 reais isso aí participe daqui a pouquinho tem sorteio e daqui a pouco a gente volta toma água estou tomando já já quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farmas cuidamos de você peça já seu cartão sete farmas e tem até cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farmas sinônimo de economia e qualidade você pode ajudar o hospital de amor de campo grande comprando o MSCAP meio milhão é pra já separa meio milhão pro MSCAP dessa semana meio milhão meio milhão meio milhão meio milhão meio milhão meio milhão são meio milhão de reais em prêmios no especial do dia dos pais no super giro 40 prêmios de 2 mil reais cada e no quarto sorteio 400 mil isso mesmo 400 mil reais MSCAP ajude e concorra eu procurei a vanja pra gente ver locação eu pensava no imóvel eu precisava de um imóvel pra locação pra aumentar a minha clínica e a minha intenção inicial era locação o que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento ela fez com que isso ficasse se tornasse possível e aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio pra clínica o primeiro símbolo né o cuidado com o que é a clínica você fez algo se tornar mais do que real vidro box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box pra banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidro box para quem leva qualidade a sério e aí como estão as contas eu não tô aguentando paga meu boleto tá de boa tudo em dia eu tô cheio de contas paga meu boleto o grupo RCN vai pagar os seus boletos serão sorteios de 100 200 300 500 reais todo dia tem sorteio pra participar fácil nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual o grupo RCN paga meu boleto atenção para as empresas parceiras posto para ti RKM Máquinas Cassi Plasti Pizzaria da Mama RWR Multimarcas Espaço VIP e Óticas Elite Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM Cultura FM e TVC HD Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida O RCN Juntos A gente faz a diferença Agora tá na hora Tá na hora de faturar prêmios Quem participou participou quem não participou não participa mais dessa promoção da ASC Materiais de Construção R$ 250 aí na sua mãozinha Uma torneira gourmet na cor vermelha Para preste bem atenção naqueles que irão aproveitar este presentaço lá da ASC Materiais de Construção É uma pessoa e leva os dois? É, diretor Diretor É uma pessoa e leva os dois, né? Eu, por mim Uma pessoa Mas eles falaram isso? Sim, uma pessoa e leva os dois Ficou confirmado isso? Eu entendi isso Não? Dançando Vai Sambando na cara da pobreza Não Sambando na cara de quem não participou Ah, sim Vamos lá Entendeu? Pá Pedi Pá Pá Pedi Pá 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 Você vai parar? Agora Não olhe Eu estou vendo aqui Parabéns 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 Quando você pôr o dedo aí vai ganhar Vê se eu estou colocando certo Tá Parou Parou Pode virar Final do telefone 5703 Exatamente Final do telefone 5703 Você acaba de ganhar aí o voucher no valor de 250 reais mais a torneira gourmet Olha, ela participou às 11h46 e é uma moça aqui na foto Olha Parabéns Você já está participando Você já ganhou uma torneira gourmet e também um vale compras no valor de 250 reais lá da SC Materiais de Construção Parabéns Para retirar basta ir lá na loja né Passa aqui no grupo RCN Pega o seu vale prêmio Isso Depois vai lá na SC Com fotos Certo? Tá bom? E aí você vai lá Muito bem E assim A torneira foi sorteada queridão Você não dá para ter atenção? Também foi junto É duplo Em dobro Eu também Achei não Achei não Tchau Beijo Até amanhã Tchau Apoio lojas de A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Van Janelo Aqui os seus sonhos ganham um novo lar Mundo das Tintas O nome forte em tintas E Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade O BBC Agora Apoio